Bolsonaro, porque ele sinalizou que vai tentar novamente se candidatar à presidência da república nas eleições de 2026, para a alegria de Fábio Piperno. A declaração foi feita durante participação no maior evento de políticos conservadores do planeta, o Conservate Political Action Conference, realizado inclusive nos Estados Unidos. Em seu discurso, ele foi crítico aos seus antecessores no cargo e também políticos de esquerda. Jair Bolsonaro e Donald Trump, ex-presidente americano, se encontraram exatamente nesse evento. Aliás, Trump lidera as primárias em pesquisa na Conferência de Ação Política Conservadora com 62% de apoio para ser o candidato do Partido Republicano em 2024. Um outro assunto em destaque, também sobre o ex-presidente da república, no final de semana foi a revelação feita por uma reportagem do grupo O Estado de São Paulo, em uma relação a uma suposta tentativa de trazer ao Brasil, durante o mandato dele, um presente milionário em ouro do governo da Arábia Saudita. A Receita Federal afirmou que vai tomar as providências cabíveis no âmbito de suas competências para a investigação das circunstâncias de entrada do segundo pacote de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer essa discussão aqui porque Jair Bolsonaro sempre rende neste programa com Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso queridíssimo Nelsinho Kobayashi. Nelsinho, eu vou começar por você hoje, buscando entender aí, vou pedir para você separar em duas partes o seu comentário. Primeiro, sobre a participação de Bolsonaro nesse evento conservador e segundo, a história das joias. Vamos lá. Primeiro, muito boa tarde, Paulo Machias, Jorge Serrão, Fábio Piperno, toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Em relação à participação do ex-presidente Bolsonaro neste evento, em que ele discursou, em que ele deu entrevistas, em que ele se manifestou publicamente como um líder de oposição que pretende ser, ele fez o que deveria fazer, aparecer. Esse período todo ausente, esse período todo se reservando, sem se manifestar sobre as pautas do governo, fez com que ele perdesse muito capital político, com que seu público se dispersasse de certa forma. Então ele faz bem em aparecer. A questão é que ele erra muito no discurso. Não sei se emocionado diante de um público tão grande e de tantos olhos da imprensa, da comunidade, até internacional, sobre este evento, ele mais uma vez erra falando coisas que não deve. Este governo Lula dá muita pauta, tem muita matéria que serve para o presidente Bolsonaro explorar. Mas ele ainda insiste em falar que a popularidade dele nessa última campanha era muito maior do que a anterior, começa a insinuar irregularidades no processo eleitoral. Ele deveria abandonar esse discurso e abraçar um discurso mais lúcido em relação ao que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir crítica ao governo Lula. Será que o uso indevido do BNDES não é suficiente? Será que a relação diplomática do Brasil com países que têm governos ditatoriais não é suficiente para ele usar como crítica? Será que essa política do presidente Lula de ficar prometendo coisas que não cumprem, como por exemplo a picanha, como por exemplo a isenção do imposto de renda, será que tudo isso já não seria suficiente para o presidente Bolsonaro se utilizar para fazer a sua oposição democrática, responsável, como pretende, por exemplo, o líder do PL? Enfim, ele perde uma chance de começar direito essa campanha de oposição. E o caso das joias, Nelson, rapidamente. O caso das joias é uma denúncia gravíssima que precisa ser investigada. Aliás, o presidente Bolsonaro, estando na presidência, tinha assessoria jurídica suficiente para saber qual é o protocolo de uma doação de um outro governo para o governo brasileiro. Será que ele não sabia que tinha que declarar, primeiro? Será que ele não sabia que, declarando, não haveria necessidade de pagar impostos? Será que não existe um protocolo no Ministério de Relações Internacionais que diga qual é o passo a passo quando há uma doação desse tipo? Aliás, essa doação é para quem? É para o governo ou é para a família dele? É para a esposa dele? Enfim, é uma história muito estranha que precisa de muitos esclarecimentos. Ele vai ter trabalho com isso.